Olá, divinas e divinas! Tudo bem com vocês? Tudo certo, hein? Tudo bem? Hoje eu vim trazer pra vocês uma resenha desse produto, desse tratamento, dessa máscara que eu já tô pra trazer pra vocês essa resenha há muito tempo. Eu já venho utilizando isso daqui já há algum tempo, eu já fiz uma resenha lá no Insta e é assim, um produto que entrou pro produto, acho que foi o melhor produto do ano, né? Acho que de máscara, acho que foi de máscaras ou foi de máscaras que tiram volume, né? Que a linha O Cabelo, ela saiu em primeiro lugar porque é um produto que eu amo, amo, amo de paixão. Eu tô falando, gente, da Lisoplastia da Madame Herrer, tá? Ela é uma máscara selante. Na formulação dela, alguns dos ingredientes principais são o óleo de ojom, o óleo de argã e a fitoqueratina, né? Ela vem aí com a proposta de dar uma selada nos fios, indicada para todos os tipos de cabelo. Recupera cauterizando os fios secos e danificados desde a primeira aplicação. Realmente, gente, desde a primeira aplicação. Ela desembaraça instantaneamente os fios, proporcionando um brilho intenso, vitalidade e fios alinhados e sem frizz. Gente, isso aqui é uma maravilha, mara, mara, maravilha. Me perguntaram no vídeo onde ela ficou em primeiro lugar, em que parte do cronograma capilar ela se encaixa. Eu não encaixaria esse produto em cronograma capilar, tá? Eu encaixaria esse produto aqui numa época em que o cabelo tá precisando de dar uma baixada no volume, de dar uma diminuída no frizz. Eu encaixaria esse produto aqui como um tratamento mais intensivo, um tratamento de socorro para os cabelos. E não um produto para você estar usando ali toda semana no cronograma capilar, tá? Eu não indicaria, tá bom? Eu uso ela uma vez ao mês ou duas vezes por mês, dependendo da necessidade do meu cabelo. Quando eu percebo que o meu cabelo tá com bastante frizz, tá com raiz alta, nervoso, tá disciplinado, aí eu venho com a minha lisoplastia para dar uma acalmada nos fios. Ele não é alisante, ele não possui química, tá, gente? Ele é só uma máscara selante aí para dar uma deitada nos fios, para dar uma disciplinada nos fios, tá? É um produto aí de disciplinação para os fios, ele não é alisante, ele não é química. Ele é compatível com todas as químicas, tá? Qualquer tipo de cabelo pode estar usando. Tem um cheiro maravilhoso, 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 sabe? Nossa, um cheiro de, cheiro de rica, cheiro de talco, de rica, se é que rica usa talco ainda. Né? Vai saber. Mas é um cheiro muito gostoso, gente, muito gostoso. E ele permanece nos fios, só que bem, pelo menos no meu cabelo, ele permanece nos fios após a retirada, só que assim, bem suave, fica aquele fio cheiroso, suave, tá? Muito gostoso, gente, é uma máscara branquinha, ó, ela é branquinha. Ela é muito consistente, ó, como você pode ver, ela não cai do pote. E o modo de aplicação é o seguinte. Você vai lavar os seus cabelos com o shampoo aí da sua preferência, deixar o cabelo bem limpinho. E você vai vir com a aplicação dessa máscara selante da Madame Herre, Madame Elis, Madame Herre, enfim, tá? Mexa por mexa, enluvando bem. Eu enluvei bastante cada mexe, depois eu vim alinhando com o pente, né? Vim penteando, vim alinhando, deixando os fios bem alinhadinhos com o pente. Após, é opcional, tá, gente? Você pode colocar na toca térmica. Eu coloquei, deixei na toca térmica durante cinco minutinhos, retirei, aí deixei mais cinco minutinhos e enxaguei. Cinco minutinhos que eu deixei após a toca, só é só pra cabeça esfriar um pouco, pra não sair da toca, da cabeça quente, da toca e já ir pro chuveiro. Aí eu deixei mais cinco minutinhos a cabeça esfriar, o cabelo esfriar, e aí fui e retirei com bastante água até total retirada do produto. A finalização, você faz uma escova, você dá uma secada com o secador 100% ou faz uma escova, se você conseguir. Eu não consegui fazer, não consigo fazer escova sozinha, então eu vim puxando com a escova e secando com o secador, vim puxando com a escova e secando com o secador. Mas aí depois eu caprichei na prancha, fiz uma prancha bem legal, uma prancha bem feita, que é pra tá ativando os ativos, ativando os ativos do produto, pra ele tá fazendo aí o trabalho dele, tá? E o resultado maravilhoso, maravilhoso, foi esse aqui, muito, muito, muito brilho, brilho espelhado, é uma das principais características desse produto, é o brilho, gente, é o brilho. Assim que você tira o produto da cabeça, você já sente o cabelo bem desmaiadinho, bem sem volume, assim, sabe? Foi bem, nossa, é muito gostoso a sensação que eu tenho desse produto. Pra mim, se eu tiver aqui dentro de todos os produtos que eu utilizei no ano de 2017, a máscara Lisoplastia da Madame Herré é a melhor de todas. Se eu tiver aqui, você só pode escolher um produto de 2017. Eu escolho este aqui, porque é maravilhoso. Maravitudo, maravilhoso. Maravitudo, apesar de ele deixar os fios bem alinhados, bem comportados, bem disciplinados, eu noto que ele dá uma força maior pros meus cabelos. O meu cabelo fica mais, ano, dinicorpado, mas ele fica mais forte, mais bonito, mais, é tudo, gente. Eu amo, amo, amo esse produto. Olha as pontas do cabelo, gente, ó. Muito, muito, muito legal. Muito legal mesmo. Eu amo, amo esse produto. Tá da Madame Herré, né, da Madame Elis. Eu vou deixar o link pra vocês estarem verificando lá do site. Aqui no box de informações do link clicado pra você ir lá dar uma olhadinha, matar a sua curiosidade. Quem sabe até comprar a sua. O pote vem 1kg, gente, isso aqui dura muito. Eu já usei, tipo, umas duas ou três vezes e ainda tá cheio, ó. Ou seja, eu acho que eu vou, se a validade me permitir, eu vou utilizar esse produto por mais um ano. É, acho que vale, mas eu não tô achando aqui. 2018, 2019, é. Então eu vou utilizar esse daqui o ano inteiro e ele não vai acabar. De tanto que rende esse produto, gente. Muito, muito, muito bom. Eu amei esse produto. Fica aí a dica pra vocês da Lisoplastia, da Madame Herré, tá? O meu produto queridinho de 2017. O meu preferido de 2017. Foi esse produto aqui. Fica a dica. Hashtag fica a dica, tá? E se você gostou desse vídeo, já sabe, clica em gostei. Dá um joinha, dá um like. Fortalece aqui o nosso canal, que isso faz tão bem pro nosso canal. Quanto mais like você der, mais o YouTube vai entender que você gosta do nosso canal. Que você gosta dos nossos conteúdos e vai te notificar mais ainda dos nossos conteúdos, tá bom? Compartilha o nosso vídeo nas suas redes sociais, pra que mais e mais e mais pessoas também conheçam o nosso canal. E quem sabe, se gostarem, também venham aqui e façam parte da Família Divina Beleza, tá bom? Se inscreva no canal, é. Se não é inscrito, se você me assiste aí e nunca se inscreveu no nosso canal, faz favor. Se inscreve aí no nosso canal pra continuar recebendo nossos próximos conteúdos, tá bom? Meus amores, muito obrigada por assistir mais este vídeo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Um beijo. Um abraço. Fui. Tchau.